Visita técnica da Fintz. Nós foram os rodados de negócios aqui. Foi aqui que você rodou os teus negócios? Foi aqui que eu rodei os negócios. O crime onde eram os showcases. Foram os showcases, serão também. E o cinema, que é aqui do lado. Onde foram as palestras mesmo. Faz a Fintz e não quer aparecer, André? Me poupe. Então, eu faço a Fintz por trás. Uau, muito bem. Traz a galera da comunicação e ficam filmando tudo. Bom, mas é isso, né, Trudinho? O resto é tudo que você já sabe e está tudo dominado. Tchau, tchau, tchau.